Você vai, eu não Tudo para lhe agradar Se você não se conforma É melhor me abandonar Você vai, eu não Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Você vai, eu não Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Faço tudo o que é possível Tudo para lhe agradar Se você não se conforma É melhor me abandonar Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Faço tudo o que é possível Tudo para lhe agradar Se você não se conforma É melhor me abandonar Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Você vai, eu não Você vai, eu não Não deu fora, me abandone Me deixe de esquecer, me deixe de bom Legenda por Sônia Ruberti